Este ponto controla a crise de alergia respiratória. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Anderson do canal Visão Holística em mais um vídeo trazendo informações valiosas para você colocar em prática e melhorar a sua vida, a vida das pessoas que estão ao seu redor, a vida dos seus clientes, se você já é reflexoterapeuta, enfim. É um prazer e uma honra estar aqui novamente falando com vocês. Hoje eu quero compartilhar um ponto que é extremamente poderoso no controle das crises alérgicas respiratórias. Esse ponto é bem interessante de ser trabalhado. Nos casos de rinite, também serve para sinusite. É fantástico o efeito que esse ponto causa no nosso organismo. E vamos lá, vamos parar de enrolação e vamos mostrar o ponto para vocês. Esse ponto aqui tem várias formas de atuação, mas eu vou estar passando aquela formulazinha diferenciada que pode ser trabalhada diariamente, que é o trabalho de um ponto só. Ou seja, nós vamos trabalhar aqui um ponto único para a melhoria. Então, dessa forma você pode ativar diariamente. Se fosse um conjunto aqui de vários pontos, aí o recomendado é receber no máximo três vezes por semana. Correto? Então vamos lá. É o ponto do seio paranasal ou ponto de nariz. Ele fica nessa altura aqui. Nessa altura do seu dedo. Aqui em cima tem o ponto de cérebro. Logo abaixo, o pontinho de seio paranasal. E ele está presente também, assim como o ponto de cérebro, em todos os dedos. E aí você vai fazer o trabalho aqui, um minuto em cada dedo. Correto? Um minutinho aqui em cada dedo, trabalhando ponto único. Lembrando que a gente também começa aqui pelo plexo solar. Trinta vezes o pontinho do plexo solar para abrir a sensibilidade dos demais pontos. Depois você vem aqui e faz um minuto em cada dedo. Um deslizamento, um vai e vem com pressão. Não é só para encostar o dedo e deslizar. Não. É para fazer pressão no ponto. Um minutinho em cada dedo e depois vai para o outro pé. Lembrando vocês que na próxima semana teremos a nossa maratona da reflexologia. Podal chinesa. Onde vocês estarão tendo aulas gratuitas de reflexologia. Então, link da inscrição. É o primeiro link na descrição desse vídeo aqui. Clica lá e faz a sua inscrição. É gratuito. Vamos lá. Fez aqui o pontinho do plexo solar. Trinta vezes. Vem aqui. Um minutinho. Em cada ponto de seio paranasal. Nos dedos. No topo dos dedos aqui. Logo abaixo do pontinho de cérebro. Nós temos o ponto de seio paranasal. Esse ponto tem uma ação fantástica no controle das crises alérgicas respiratórias. Coloca em prática essas dicas. E você vai ter bons resultados. Gostaram do vídeo? Já deixa o seu like. Se inscreva no canal se não é inscrito. Ativa o sininho de notificações. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Um forte abraço. E até lá, pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto